Uma visão ampliada do que é a tela para que vocês possam acompanhar com mais facilidade. Estamos em tela cheia, também vou ampliar aqui para mim, para que também fique com facilidade. Então vamos dar início. Bem-vindos a Carabaz. Muito bem-vindo. Nós vamos falar aqui sobre a empresa, produtos, plano de marketing, como você vai começar o negócio. A Carabaz foi fundada em 2008 e foi lançada ao mundo em 2012. Hoje, essa empresa tem escritórios em Stuttgart, Nova Iorque, Tailândia, Eslovênia e na República Tcheca. Então já tem esses escritórios funcionando e obviamente vai crescendo, vai melhorando, vai aumentando o potencial da empresa, vão aumentando o número de representantes que também vão estar, países que também vão estar inseridos aqui com seus escritórios próprios. A Carabaz se caracteriza por ter uma estrutura muito sólida. É uma empresa tradicional no mercado de metais preciosos, ouro principalmente. Está no mercado desde 2008. Então tem uma estrutura muito sólida. Ela é totalmente financiada por si mesma. O capital é próprio. Possui uma grande visão de futuro. Amplia realmente os seus horizontes com uma facilidade muito grande. A rápida expansão dela, nós já temos, já estamos em 117 países. Não são mais 107, são 117 países onde atua a Carabaz. Então aqui só para a gente ter uma visão, uma visãozinha da empresa, como funciona, como é essa estrutura. Muito bem, prosseguindo aqui, aqui os países, mais de 115 países, 117 países é o número, e a empresa continua em expansão. A ideia é chegar aos 194 países que fazem parte do globo terrestre. Todos os países somam 194. Aqui está o fundador e proprietário, o senhor Harold Sais, um visionário, um empreendedor, uma pessoa com características ímpares em termos de administração de vendas. Uma pessoa que conhece realmente aquilo que está fazendo. Ele conhece o seu projeto, sabe implementar força a esse projeto. É uma pessoa que transitou muitos e muitos anos em vendas. Conseguiu consolidar os seus interesses, seus ideais, através da Carabaz, com esse projeto maravilhoso. Então o senhor Harold Sais, uma pessoa simples, que conversa sempre com as pessoas, com os líderes da empresa, está sempre em contato com as empresas, faz uma questão muito grande de estar num relacionamento mais estreito com as lideranças, aquelas pessoas que vão tornar essa empresa uma grande realidade no mercado. Então apresentado o nosso presidente, o fundador, o proprietário da empresa, o CEO, vamos seguir aqui. Então o visionário e empreendedor. O que nos recomendam os experts em economia, aqui figuras imponentes da economia estão falando aqui, eles recomendam que você, entre 15% e 25% de todos os seus ativos, sejam investidos em ouro. Por quê? Porque o ouro é protegido, o ouro não fica sujeito a mais administrações, não fica sujeito a decisões de bancos. Então é realmente um produto que, na tangibilidade dele, ele oferece os recursos da segurança para os investidores. Então eles recomendam que entre 15% e 25% de tudo que você tem investindo em ouro, você vai estar sempre ganhando, porque o ouro é algo que nunca para de crescer, tem seu preço melhorado, sempre crescendo, sempre crescendo. Muito bem, essa é a opinião dos experts. O que o ouro oferece a você? Oferece proteção contra a inflação e desvalorização monetária. O ouro está pronto, então não tem como acontecer esse fenômeno. A moeda vai estar sempre se valorizando. O ouro vai estar sempre se valorizando. O ouro protege nossas poupanças de políticas implacáveis. Acontecem realmente essas incoerências de governamentais, etc. E essas poupanças, essas políticas que se fazem com relação à poupança. O ouro protege totalmente. Os lingotes de ouro têm valor global, valem no mundo inteiro, independe da moeda. Ele não tem nada, a relação dele com a moeda é só o poder da troca. No mais, o lingote de ouro tem valor global. O ouro é em tempos de crise um investimento estável e nunca perde seu valor. Essa é uma realidade, é só uma constatação que a gente está fazendo aqui. O ouro é o refúgio e a segurança para o nosso futuro. Se você tem ouro estocado, guardado, você está seguro, o teu futuro está garantido. Ele é inimigo dos governos e amigo da liberdade. Então, o ouro fortalece as pessoas. Quando as pessoas o possuem, quando poupam através desse metal, você está protegido. Ele é amigo da liberdade das pessoas. A procura global pelo ouro é maior do que a oferta. Existe muita procura. As pessoas gostam realmente de ter suas divisas também mescladas ali com o ouro. Então, o ouro é muito procurado. A compra e venda de ouro como investimento estão isentos de enviar. Não existem impostos. O ouro como investimento não tributa nenhum governo. Não existe tributação para o ouro. E o ouro é limitado e terá um valor inimaginável quando se esgotarem as reservas. Imagina se se esgotam as reservas e você tem ouro em estoque. E, obviamente, vai supervalorizar, vai estar sempre crescendo o valor desse metal. Ok? Muito bem. Antigamente, por que o ouro? Antigamente, o ouro era o ponto de apoio do papel moeda. Olha essa nota de dólar. Gold coin, moeda de ouro. Está ali, 100 dólares. Hoje não tem mais. Não é mais respaldado pelo ouro. Houve realmente uma ruptura nessa ligação entre o ouro e o dólar. No momento, no pós-guerra, houve essa ruptura entre essas duas modalidades. O ouro deixou de fazer parte do dólar, por uma ruptura ocasionada pelo presidente Nixon. Nós temos, inclusive, um vídeo falando sobre isso, que é cultura realmente, cultura financeira. Nós vamos mandar esse vídeo para vocês, não vai demorar muito tempo. Ok? Então, antigamente, o ouro era o ponto de apoio do papel moeda. Hoje, não é mais. O que está acontecendo no mundo com o papel moeda? Para corrigir a crise financeira atual, os países vão fabricando maior quantidade de papel moeda. Quanto mais quantidade de papel moeda, falta papel e eles voltam a comprar mais. Então, tem que repor. Isso não acontece com o ouro. Então, está aqui. A instabilidade, realmente, do papel moeda com relação ao ouro é grande. E hoje a gente está vendo os países com suas economias combalidas, complicadas, o euro, dólar, etc. Então, o papel moeda perde sempre valor. Esse aqui é um gráfico que mostra exatamente essa característica que tem o papel moeda no mercado. É perda constante, crescimento pequeno, não cresce. Aliás, pelo contrário, só se desvaloriza. Muito bem. Prosseguindo aqui. O que está acontecendo com o ouro no mundo é exatamente o inverso. Então, quanto mais papel moeda tem no mercado, menor valor aquisitivo tem o dinheiro. Quanto menos valor tem o papel moeda, maior valor tem o ouro. Então, à medida que o dinheiro vai desvalorizando, o ouro vai crescendo de valor. Isso é um gráfico que ilustra muito bem essa característica. Por que o ouro? Desde o ano 2000 até os dias de hoje, o ouro multiplicou seu valor em quase seis vezes. Olha só que coisa interessante. Se nós tivéssemos trocado mil euros no ano de 2000 por ouro, hoje teríamos quase seis mil euros. Imagina, gente, a proporção aqui. Isso no ano 2000, se você tivesse trocado mil euros por ouro naquela época, aquele preço, hoje você teria quase seis mil euros na troca da moeda. Muito bem. Prosseguindo ainda, poder aquisitivo constante. Em 1908, com uma onça, você comprava esse belíssimo traje. Em 2008, tem o mesmo valor uma onça. Em 2008, tinha o mesmo valor uma onça e comprava também esse terra. Significa o seguinte, essa onça aqui, desde 1908 até agora, não desvalorizou. Só valorizou. Porque o mesmo produto que você utilizou para comprar aqui, você utilizou em 2008 para comprá-lo. Ok? Enquanto que o dólar, você pagava 20 dólares por esse traje em 1908 e hoje ele custa 950 dólares. O mesmo traje que custava 20, hoje custa 950 dólares. Então, a gente observa a estabilidade do metal, a estabilidade do ouro no mercado de um modo geral. Então, a moeda se desvaloriza totalmente e o ouro não perde seu poder aquisitivo. Ok? Muito bem. Poder aquisitivo constante. Aqui em 1968, o Fortin Lies. Aqui o Fortin Mondeu de 2008. A mesma coisa naquele exemplo anterior. Segurança financeira para você e sua família. Ela oferece isso a você e disponível para qualquer pessoa. Você pode fazer esse negócio de diversas maneiras. Nós vamos ver mais na frente. Então, está disponível para você e vai garantir a tua segurança financeira e vai garantir a segurança financeira da sua família. Muito bem. Prosseguindo. Hoje, a gente tem um problema seríssimo. Porque agora a situação atual da Europa, dos Estados Unidos, pode causar um colapso total financeiro mundial. A Grécia, Itália, Espanha, Portugal. Todos nós sabemos. O noticiário é permanentemente sobre isso. Então, realmente, os países estão cobalhidos por cento desse imenso mercado. É maravilhoso. Então, é um mercado, como diria, dinâmico. Muito dinâmico. Oferecendo para a gente a possibilidade de fazermos esse negócio. E com isso, estarmos estocando ouro. Estarmos guardando realmente a nossa liberdade financeira. Muito bem. Este mercado é maior do que o de saúde, bem-estar, perda de peso. Todo mundo sabe disso. A nutrição, água, alimentos, jogos, café, bebidas. Todos juntos não chegam à condição do ouro. Este mercado é maior do que tudo isso aqui junto. Do que tudo isso aqui junto. Então, é um mercado em franca expansão. Um mercado que está crescendo todos os dias e a gente vê crescendo. Exclusivo da Carabás, pequenos lingotes de ouros. A gente trabalha de ouro. A gente trabalha com lingotes de 1 gramo, 2,5 gramos e 5 gramos. A maioria das empresas que a gente conhece no mercado não trabalham dessa forma. E nós temos logística para entregar o ouro diretamente na sua casa. Você tem três formas de guardar o seu ouro. Primeiro, estocar dentro da ProSegur na Alemanha. Garantidamente vai estar lá. A segunda hipótese. Você tem seu ouro lá, precisa do dinheiro. Peça à empresa. A empresa vai comprar o que você tiver estocado e vai imediatamente pagar para você através de um cartão de crédito, de débito da Mastercard. E você também pode pedir os lingotes e eles vão chegar numa logística que a empresa oferece para a gente diretamente na sua casa e vai ser entregue na sua mão. Então, esses pequenos lingotes de ouro transitam com muita facilidade e chegam exatamente às suas mãos também. Então, essas três modalidades vão favorecer em muito negócio. Nenhum negócio no mercado trabalha com o ouro físico, com o ouro tangível. Você pegar e pegar o produto na sua mão. A única empresa que trabalha dessa forma é a Caratbars. As outras trabalham com papel, os certificados que a gente não entende muito. Mas, de qualquer maneira, está aí no mercado, trabalhando, etc. Então, nós somos os únicos que mandamos o lingote de ouro diretamente para a sua casa. Para todo mundo e em todo mundo. 117 países. Essa estatística de 117 países, eu tenho aí há uns 15 dias já. Provavelmente já sejam 125, 130, não tenho certeza. A meta da empresa é chegar ao total do mundo, 194 países. Então, muito bem, prosseguindo. Exclusivo da Carabás. Ouro de 999,9 milésimos, 24 quilates, com as melhores certificações. Você recebe essas certificações. Dentro do próprio cartão em que você recebe a barra de ouro, já está ali especificado todas as garantias que o lingote oferece. Você pode levar para avaliar e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com o resultado que você vai ter. Então, certificado pela Ata Cult, que é a fabricação que a gente tem. A LBMA, LBMI, aliás, Associated, que é uma certificadora de qualidades. A BDS, que é uma certificadora das empresas que funcionam para poupança, para poupadores. A BDS certifica também a Carabás. A Degussa e a Nadir, Nadir Metal, também certificam a Carabás. O ouro que essa empresa produz. Muito bem, vamos lá. Aqui, exclusivo ainda da Carabás, os produtos. Aqui, gente, estão todos os certificados. Tem um certificado integrado. O certificado integrado consiste no seguinte. atesta a qualidade e pureza, o tamanho, o peso do lingote, o peso do lingote, a legalidade jurídica, tudo em cartório, etc., registrado. O certificado LBMA, no próprio cartão onde você recebe o ouro, dentro da sua casa, já vem a certificação para você apresentar. Se você for vender para um Uribis, para alguém, você pode mostrar essa certificação, que eles conhecem com certeza essa certificação. Então, tudo legalizado, tudo certinho, tudo certificado, tudo com qualidade, legalidade jurídica, certificado da LBMA, numeração mundial, única. Ela tem uma numeração, cada lingote desse aqui apresenta uma numeração e é mundial. Então, vai cadastrando a medida em que vai sendo feita o lingote. À medida em que vão sendo feitos os lingotes, vão sendo registrados. Então, ele leva o selo da LBMA, ouro com esta característica, é reconhecido pelos governos e pelos bancos de todo o mundo como um grande suprimento, podendo ser utilizado, inclusive, para pagar as dívidas. Se a pessoa tem dívida e está com a barra de ouro, pode pagar essas dívidas, exatamente. Com a validade do valor, aliás, dele, balizado pelo mercado. Ok? Muito bem. Prosseguindo aqui, opções de compra. Você pode fazer uma compra única, se quiser, a partir de 500 euros. Você pode comprar a partir de 500 euros. Você pode comprar mensalmente. A empresa não te obriga a comprar nada. Mas, se você quiser poupar, você tem o ouro como um recurso. Então, a sua compra mensal, desde 50 euros por mês, um grama por mês. Cartões de corigote de uma grama, de duas meias e de cinco gramas. Cartões para colecionadores. Cartões para colecionadores. São os cartões para coleção, cara de base. Então, tem gente que gosta desse tipo de coisa. Cria realmente um hobby e passa a colecionar coisas. Aqui está uma grande opção para quem gosta. E a empresa tem um detalhe legal. Vamos supor ali que a Mary, o esposo dela, o namorado, o noivo, faça aniversário. E ela quer presentear. Ela pode simplesmente, se ela pertence ao negócio, montar uma arte final, mandar para a empresa. A empresa providencia um cartão com a arte que ela mandou e manda para a casa dela. E ela dá de presente para o namorado, para o noivo, para o esposo. Então, ela facilita isso. Ela faz até um cartão, se você quiser dar de presente para alguém. Imagina. E com a quantidade de ouro que você queira inserir no cartão. Porque ele vai vir sempre nessa condição. Aqui eu não sei se vem a setinha. Mas ele vai vir sempre dessa forma. E sempre, é assim que funciona. Ele vem, deixa eu voltar aqui. Ele vem em negócio, dessa forma, e certificado na lateral. Dentro de um cartão da Cara de Paz. Então, é muito interessante. Aqui está a numeração mundial, garantindo para você a produtividade do mundo. O mundo, à medida em que vão sendo feitos os novos lingotes, vão sendo cadastrados. Então, você pode oferecer à pessoa que você gosta, a um amigo, a um aniversariante, a um casal de noivos, você está dando, na verdade, um negócio de 1 grama, de 2,5 ou de 5. E o valor vai ser referente, vai ser resultante, aliás, daquele volume que você tenha de ouro empregado no cartão. Então, você pode trabalhar dessa forma. Então, você tem opções de compras. E você tem aqui a compra mensal, que você pode ou não fazer. Se você achar que não precisa comprar, não compre. Mas você pode começar a comprar. Se resolver parar, você para. Se resolver retomar, a empresa não exige que você... Você faça isso, ok? Cartões para coleções, acabei de falar. Então, tem aqui cartão da Ferrari. Tem uma infinidade de cartões para colecionadores. E os branding cards, são cartões de marca de empresa. Como é que funciona isso? Ao lado da sua casa tem uma agência de automóveis da Mercedes-Benz, da Toyota. Uma agência de automóveis da Ferrari. Essas empresas, normalmente, quando vendem um veículo, presenteiam as pessoas que estão comprando, o seu cliente. Então, você pode pedir para ele, você pode visitar essa empresa. Se você é vendedor, gosta de venda e quer vender, a empresa tem cartões de marcas de empresas. Então, vai lá, a pessoa monta a arte dela, manda para a empresa e a empresa roda uma série. Roda um volume para ele. Uma série lá de 100 cartões desses. Pode ser numerados, etc. E esses cartões, quando o cliente compra um automóvel ou compra um produto qualquer, um produto que mereça, que valha realmente isso, que o cliente é especial, ganha um cartãozinho com a marca da empresa. Então, ela te oferece essas opções de compra também. Você pode comprar cartões, você pode comprar cartões para coleções, você pode comprar também cartões de marcas da empresa, de empresas. Muito bem, opções de envio e armazenamento, está aqui, envia através do FedEx para a sua casa. Armazenamento na ProSegur, na Alemanha, é gratuito, não se paga nada quando você armazena o ouro na ProSegur, que é uma das maiores empresas de valores, de guarda-valores do mundo. Ela é alemã e lá fica guardado. E na Suíça você paga, em Singapura também você paga o armazenamento. Mas na Alemanha é onde todo mundo vai colocar, porque lá... Não se paga realmente o armazenamento. Muito bem, vamos prosseguindo aqui. Agora sim, vamos falar da oportunidade. A oportunidade. Está aqui, plano de marketing até a mais, paga nove tipos de bônus. Comissão de venda direta, toda vez que você põe alguma pessoa na sua rede, você ganha um bônus, nós vamos ver mais para frente. Comissão de nível, a mesma pessoa que você colocou está te pagando e ela vai subindo de nível no negócio e vai melhorando a tua condição e você vai ganhando um pouco mais sempre. Porque é um plano de carreira, a empresa tem um plano de carreira. O programa, o plano de marketing é um binário, é um binário com produto nobre. Comissão de equipe, dos resultados da sua equipe, você está ganhando bônus. Venda de pacote de negócios. Comissão dual, o binário, aqui é por ciclo e é fantástico. Ciclo fácil de fazer, bastam poucas pessoas para você conseguir um excelente resultado em termos de binário, de comissão dual, de ciclos. Carabastu, que é o bônus 6, é um pool, é o pool, é a piscina, é ali que se acumula toda a lucratividade, todo o faturamento da empresa e se é distribuído entre os afiliados. Um fundo de ouro criado pela empresa, também é a mesma coisa. Ações pelo ingresso global da Carabastu, então tudo o que acontecer em termos de lucratividade a nível global, a empresa distribui sob forma de ações. E um plano de incentivos, citando assim para vocês, viaja a Dubai, automóveis, belas casas, a empresa te dá se você atingir determinado patamar. Então são 9 tipos de bônus no plano de marketing da Carabastu. Vamos ver aqui, simplificando, o plano de nível é aquele onde você coloca as primeiras pessoas diretamente ligadas a você e você vai receber bonificações por isso. E o plano binário, que você começa com duas pessoas, é um binário e você começa a ganhar a partir do momento, ganhar todos os bônus, a partir do momento que você tem duas pessoas na sua rede. Hoje as pessoas estão correndo atrás de segurança, porque o que a gente vê no mercado é uma infinidade de empresas instáveis, estavam aí inclusive e prejudicaram muita gente. Então isso aqui é um projeto que tem produto, é um produto nobre, é um produto que todo mundo quer. Então é um produto maravilhoso e vai ser distribuído de forma bastante saudável dentro desse mercado. Então o plano é binário, o marketing da empresa é binário e também é uninível. Você ganha de todos no primeiro nível, de 0,5% a 6% e ganha no plano de binário aqui os ciclos. E nós vamos ver daqui a pouco como se formam esses ciclos. Então vamos em frente. Plano uninível. Você vai ganhar de 0,5% até 6% das suas vendas pessoais e das vendas da sua equipe. Você não gosta de vender, mas de repente aqui nessa sala tem vendedores potenciais que vão querer sair à rua, procurar as grandes empresas, vender os produtos dela e etc. Então essas pessoas vão proporcionar a você, dentro do plano uninível, vai te proporcionar ali ganhos de 0,5% até 6%. Muito bem. Binário da Carabaz, um sistema de somente três passos. Vamos observar esses três passos. Primeiro passo, você compra o seu pacote de negócios. Pacotes distribuídos pela empresa. Pacote bronze, pacote silver, pacote gold, VIP e o VIP exclusivo. Então são esses cinco patamares que tem na empresa. E aqui você pode fazer upgrade. Você pode entrar com o bronze, trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar suas comissões e ir comprando as posições acima até chegar no topo. Então se trabalharmos nós vamos ter resultados surpreendentes. Então entra como bronze, silver, gold, VIP ou VIP exclusivo. É franqueado a você o direito de escolher o pacote com o qual você quer, no qual você quer trabalhar. Vai escolhido, você vai pagar o que cabe aqui naquele pacote e aí daí em diante você vai começar a desenvolver o seu negócio com direitos a upgrade. Muito bem. Crie sua equipe a partir de duas pessoas é o passo número dois. Então é o binário que está valendo aqui. Duas pessoas para a gente começar a fazer o nosso trabalho. Ajuda essas duas pessoas a duplicarem, também colocarem duas pessoas. É o negócio do marketing que a gente já sabe. Agora você vai desenhar o seu plano. Quanto você quer ganhar? Comissão direta. Na condição de bronze de todas as pessoas que você colocar diretamente a você, você tem 5% de bonificação. E você quando fechar o ciclo, nós vamos ver como funciona a questão do ciclo, você ganha 10 euros por ciclo. Gente, aqui multiplica tudo por 3,20 reais. Tudo isso aqui é multiplicado por 3,25 reais. Então 10 euros aqui vai significar 3,25 vezes 10. O silver ganha 10% de comissão nas vendas diretas. Todo mundo que você colocar na sua rede paga para você 10% do valor da adesão dela e ganha pelo ciclo completado 40 euros. O gold 15% de comissão direta e 60 euros. Gente, aqui já estamos falando de 200 e poucos reais. Cada vez que você ir na função, na condição de gold, coloca uma pessoa na sua rede. Coloca uma pessoa e fecha o seu ciclo. Colocou uma pessoa, 15%. Fechou o ciclo, 60 euros. O VIP, que é uma condição muito atraente, 20% de comissão direta de todo mundo que entra. Para vocês terem ideia, se um VIP custa 1.590 euros, 20% disso aí vai dar na faixa aí de 300 e poucos euros. É uma comissão que a gente está falando aqui de mil e poucos reais. Para você colocar uma pessoa. Colocou duas pessoas, você está fechando uma série de ciclos e nós vamos ver como funciona o ciclo daqui a pouco. E o VIP é exclusivo, que já é uma condição diferenciada. Esse aqui é um investidor, porque custa bastante mais caro do que o restante das posições. Então, a posição VIP, a mais cobiçada é aquela que as pessoas que entram nesse negócio em qualquer posição pretende chegar rapidamente. Muito bem, prosseguindo. O que é o ciclo completo? Olha só, isso aqui é muito legal. 25 unidades de um lado, 50 unidades do outro, você fechou o seu ciclo. Se você for um VIP, ganhou 80 dólares. Então, é assim, eu tenho 25 unidades de um lado, 50 do outro, fechei o ciclo. Fechei o ciclo, vai se pagar para você aquilo que está estabelecido naquela tabela que nós vimos anteriormente. Então, o que acontece? O ciclo completo vai ocorrer no momento em que você tem 25 unidades de um dos lados e 50 do outro, independentemente do lado que estejam. Se você coloca 50 unidades aqui do lado esquerdo e 25 do lado direito, bateu o ciclo, fechou e você vai ganhar a sua participação, o bônus é que você tem direito. Então, você vai ter a sua participação fechando esse ciclo. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui para a gente entender bem isso aqui. Está aqui. Cada bronze que você coloca na sua rede vale 5 unidades. Portanto, se você colocar 5 bronzes que custam 99 euros, que é bem barato, 99 euros, 5 bronzes desses já fechou 25 unidades. Não é verdade? Já fechou 25 unidades. 5 vezes 5, 25. Se você colocar 10 bronzes do outro lado, você já tem 50 unidades. Então, 50, 25 você, se for, estiver na condição de bronze, vai ganhar 5%. Se for um silver, vai ganhar 10, um gold, 15 e um vip, 20. É assim que funciona. Agora, vamos imaginar que você colocou um vip em cada uma das pernas. Está aqui. 100 unidades. Se você fecha cada ciclo com 50 na uma perna e 25 na outra, você tem aqui dois ciclos completos. E ainda vai sobrar 50 na outra perna, que é para completar, para você fazer o outro lado e fechar mais ciclos. Isso tudo acontece também com derramamento. É muito interessante o pullover garantindo também para você o fechamento de ciclos. Então, bronze 5 unidades, silver 20 unidades. Se você coloca um vip em um silver e um bronze, 25 unidades. Do outro lado, você coloca dois silver e dois bronze, 50. Você fechou o ciclo. Então, você fecha à medida que você chega a 25 unidades de um lado e 25 e 50 unidades do outro. Aqui o gold, 50 unidades. Um gold em cada perna vai significar o quê? Um ciclo fechado e 25 unidades restantes para fechar um próximo ciclo. Então, é muito legal, gente. É uma questão de trabalhar. O que a gente precisa descobrir de verdade é o maxi multinível. De volta, precisamos resgatar o maxi multinível. Max multinível está sofrido. Todo mundo sabe perfeitamente como está o maxi multinível hoje. A nível mundial, está todo mundo perdido. Todo dia aparece uma coisa ali para levar dinheiro. Todo dia as pessoas se iludem com negócios que aparecem no mercado. Negócios de ganho rápido, etc. Isso precisa, a gente precisa resgatar aquela imagem do plano de maxi que paga quando você trabalha, sem aquela esperança de você estar ganhando rapidamente dinheiro nos negócios. Então, essas ofertas, a tendência delas é serem exterminadas. Esse mercado vai ficar com as empresas que apresentarem seus produtos. Então, estou acreditando muito nesse projeto. Estou achando que esse projeto realmente tem tudo a ver com a realidade, com a necessidade do mercado atual. Então, se nós guardarmos essa imagem aqui, bronze 5, silver 20, gold 50 e o VIP 100. E o VIP exclusivo, 300 unidades de um lado e 150 do outro, você faz 6 bingos, 6 ciclos. Se você é um VIP, são 6 vezes 80 euros. 480 euros se você colocar 300 unidades de um lado e 150 do outro, que seriam 3 golds. Se você coloca 3 golds de um lado e um VIP do outro, você fechou 480 euros. Vezes 3,25, gente. É realmente tentador. Então, é um projeto assim, que paga bem. Vai pagar melhor para aqueles que trabalharem forte, para aqueles que buscarem seus resultados. Muito bem, vamos lá então. Aqui, eu voltei aqui para a gente entender. Mais uma vez, 25 unidades, 50 do outro lado ou o inverso funcionaria. 50 aqui onde tem 25 e 25 onde tem 50. Não importa o lado onde você fecha o teu ciclo. O que importa é que você tenha 25 do lado e 50 do outro. Fechou o ciclo, fechou. Se sobrar, fica para o próximo ciclo. É muito legal. E você tem diversas maneiras de criar pontuações. Diversas formas de fazer essas pontuações, independentemente de só colocar a pessoa. É pelo resultado da tua equipe, pelos seus resultados de vendas pessoais. É por uma série de resultados que você pode ter no negócio. Muito bem. Continuando aqui. Nós também temos para oferecer para você, como unidade para completar ciclo, uma loja virtual, 100% automatizada. Você pode vender pela internet. Simplesmente, você vai oferecer seus produtos para as empresas que estão no mercado, para as mais fortes, principalmente. Se essas empresas resolvem comprar, você faz pontuação também para fechar as unidades necessárias para completar os seus ciclos. E são produtos maravilhosos. Eu tinha ampliado aqui esse slide para aparecer mais. A gente não consegue ler direito. Mas aqui estão os produtos. Tem os produtos aqui. Tem champanhe. A cara abaixo tem uma champanhe maravilhosa que chega na sua casa através do FedEx. Ela tem as maletas para você colocar e para a empresa que comprar de você colocar o cartão com ouro para dar de presente a alguém. São maletas maravilhosas. As maletinhas. Uma de alumínio, uma de madeira, toda trabalhada. Tem cartões brand card, que são os cartões das empresas. Então, tem produtos para você vender via internet. Quem gosta de venda presencial, pode fazer. Quem gosta de venda por internet, está aqui. Um prato fantasticamente bem servido para essas pessoas. Então, uma loja virtual 100% automatizada e disponibilizada para você. Muito bem. Prosseguindo. Exemplo de comissão direta. Vamos supor, você colocou um VIP na sua perna esquerda. Esse cálculo que está aqui, esse número, ele é oriundo, obviamente, do valor em que se encontrava o euro naquela época lá. O valor do euro da época. Então, o que a gente tem aqui é um retrato que é mutável. Você pode ser 319, poderia ser 380, 350. Varia de acordo com a cotação do euro. Mas, de qualquer maneira, você tem ali o valor da adesão. 20% dela é paga a você quando você é um VIP. 319 euros de um lado, 319 euros do outro. Já começou ganhando 638 euros quando você coloca dois VIPs. Então, a melhor posição desse negócio é exatamente a posição do VIP. Ok? Muito bem. Continuando. Exemplos de ciclos completos. Vamos supor, você colocou 3 aqui, 3 VIPs aqui. 100 unidades, 100 e 100. São 3 VIPs de um lado e 3 VIPs do outro. Você fez 300 unidades aqui e 300 unidades aqui. O que aconteceu? Dessas 300 unidades, você divide por 50. Dá 6 ciclos. É aquilo que eu falei anteriormente. E aqui também você tem 300 e eu preciso de 25. Na verdade, eu preciso de 25 vezes 6. Vai dar 150. Então, vai sobrar 150 aqui e eu vou fechar 6 ciclos que equivale a 480 euros. São os ciclos completos. Obviamente, tudo depende da posição que você entra na empresa. Se você entra na empresa na posição X, você vai ganhar o teu ciclo fechado, o valor determinado naquela condição. Muito bem. Os pontos restantes se acumulam. É como eu disse ali. Então, 150 unidades foram mantidas aqui para garantir o próximo ciclo. O que você vai trabalhar agora é a sua perna direita para fechar mais ciclos com esses 150 que estão do outro lado. Muito bem. Ganhos totais do exemplo. Está aqui, com somente 6 pessoas, 480 de ciclos mais 638 de vendas diretas. 1.118 euros para você colocar 6 VIPs na sua rede. Dois imediatamente abaixo de você. E ensinar a esses dois a colocarem também dois cada um. Com 6 pessoas, você já tem 1.118 euros. Gente, isso aqui é igual a quase 4 mil reais. 3 mil e poucos reais ali, espertinho de 4 mil reais no dia de hoje. Então, é uma empresa que paga bem. Os resultados seus poderão ser surpreendentes dependendo do tipo de pressão que você dê ao negócio. Do tipo de negócio que você resolva desenvolver. Do tipo de trabalho que você tenha para fazer e esteja disposto a fazer. Ok? Então, 1.118 euros aqui pagando. 480 de ciclos, euros. São 6 pessoas, 3 de cada lado. E 638 de vendas diretas, que é 20% sobre o valor que foi pago pela adesão daquelas pessoas. Muito bem, prosseguindo aqui mais um pouco. Se você continuar duplicando esse sistema por 12 meses, coloca um e ajuda a colocar dois, que coloca dois, que coloca dois. No final de 12 meses você terá, duplicando esse sistema, 655.886 euros. Estou falando do final do ano. E um ano você tem 600 mil euros. 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil aí garantido. É fazer o trabalho que a gente sabe. A gente conhece como fazer. A gente tem grandes amigos. A gente tem tido muitas adesões, adesões de grandes líderes. É a hora de se procurar os grandes líderes. Está todo mundo buscando um espaço onde trabalhar. E esse espaço aqui é maravilhoso. Uma empresa que tem respaldo financeiro, não tem preocupação financeira. É uma empresa alemã, segura, firme, tradicional, registrada, regularizada, que manda o dinheiro, o ouro, diretamente para a sua casa. Ou os bônus que você ganha, diretamente para um cartão Mastercard Caratbuys. Um cartão de duplo, de Mastercard com Caratbuys, que vai te beneficiar e você vai poder retirar com esse cartão os seus bônus em qualquer filial, de qualquer banco, em qualquer lugar do mundo. É um cartão Mastercard Bandeira Internacional. Muito bem, prosseguindo aqui. Estratégia para construção de negócios. A equipe da esquerda você colocou o VIP, na equipe da direita colocou o VIP. O que vai acontecer? Você tem lá 20% de comissão direta, duas vezes 319. Isso aqui está estabelecido como um padrão para a gente poder analisar. Mas poderia ser 350, 340, não? Mas aqui a gente estabeleceu 319 como valor referente ao euro. Então você ganhou 20% de comissão direta sobre os dois VIPs que você colocou na sua equipe, duas vezes 319. 48 euros, 1,5 de 3.190. 3.190 é duas vezes o valor da adesão em euro. Então você ganhou 1,5%, 48 euros. Se você tem 160 euros, ganhos por ciclo. Duas vezes 80, você colocou um VIP de um lado e um VIP do outro, são 160 euros. Então se você observar aqui, você colocou duas pessoas e ganhou 846 euros no total. O capital necessário para ser um VIP é na faixa de 1.595 euros, menos 100 euros de desconto que é proporcionado por aquela pessoa que está te convidando para o negócio. Ele tem um código onde ele pode te dar 100 euros de desconto. E aí você vai pagar as taxas, taxa de remessa. O primeiro material que você recebe é maravilhoso. Você já recebe um cartão com a codificação para o desconto e euros para a adesão da pessoa que está entrando. E você recebe um cartão com 3% de desconto para o ouro que você compra na empresa. Então você tem 3% de desconto também. Então esse aqui é o valor mais ou menos. E menos 100 euros de desconto aqui, que você entrando como VIP, você tem direito a esses 100 euros de desconto. Direto para o seu bolso 649 euros ou 845 dólares, depois de patrocinar duas pessoas como VIP. Gente, é muito legal, é muito simples de fazer. Muito bem, agora vamos duplicar. Se você é um VIP e afilia dois VIPs em um mês, esse aqui é o teu resultado em 12 meses. O teu resultado é em 12 meses. Aqui a equipe da direita é um VIP, 100 unidades. A equipe VIP da esquerda também. No ganho de 12 meses aqui você teria 658,886. É uma mera projeção. Obviamente os ganhos vão ser garantidos à medida que você desenvolva o seu trabalho consistentemente. Bom, se você ao invés de duplicar com o pacote VIP, duplicar com o pacote Gold, o que acontece com você? Vamos ver aqui no pacote Gold. Você vai chegar a esse valor aqui em 12 meses. Se você duplicar todos os meses, colocar em duas pessoas e ajudar essas duas pessoas a colocarem em duas pessoas. Não é nada diferente dos markets binários que existem no mercado. E é algo tentador porque a mercadoria, o produto do negócio é fantástico. É um produto que dá a máxima segurança a quem investe nele. Muito bem, prosseguindo aqui, se ao invés de duplicar com Gold, você fizesse isso com Silver, você vê que ele está em ordem decrescente, aconteceria um fenômeno parecido, só que com volume menores de ganhos. Óbvio, daria aqui 114.153 euros, aproximadamente 150 mil dólares. Então, são volumes que você vai conquistar a partir do momento que desenvolva o seu trabalho. As vendas mundiais da Carabaz. Então, a Carabaz tem todo um plano para os ganhos dela, sobre os faturamentos dela. Aqui o ganho de PUM. Então, aqui está estabelecido, tem uma tabela dentro do site, tem essa tabela de quanto você ganha. Aqui é só para dizer para você que o PUM da Carabaz paga muito bem para as pessoas que participam do negócio. Todos os afiliados vão ter esse direito a partir do momento em que atinjam determinados patamares dentro da empresa. Então, muito bem. É meramente para dizer que existe o PUM. Fundo de ouro. Você se beneficia do movimento mundial da Carabaz. De tudo que se vende a nível mundial, é tirado um determinado valor e pago para você. Então, 1% de todo ouro vendido em compras de pagamento único é transferido para o fundo Carabaz de ouro. Todas as compras de pagamento único a partir de 500 euros do mercado mundial se contabilizam no correspondente ciclo mensal. Então, o que acontece aqui é que a empresa criou um fundo de ouro e vai pagar percentuais para aquelas pessoas que atinjam os patamares com a evolução do seu próprio negócio. Então, são participações que nós vamos ter em toda a operacionalidade da Carabaz. Muito bem. Aqui, ações de renda global. Então, se você tem um determinado volume de pontos, você tem faturamento, um determinado faturamento, você tem ações da empresa garantidas para você. Então, se você tem um sócio de grupo exclusivo, você ganha uma ação. Se você vender mil cartões na sua equipe, você também tem uma ação da empresa, corresponde ali a 10 mil. Cada ação que você tem, são 10 mil euros depositados para você em ouro. Então, a empresa tinha ali uma promoção de lançamento, ela não existe mais. Esse slide aqui vai ser substituído por um mais claro para a gente entender, sem essa promoção de lançamento, que já não é mais o caso. Agora sim, todos os incentivos, o programa de incentivos é muito legal. E um detalhe legal, o Thiago, inclusive, vai montar um vídeo onde eu mostro o que eu ganhei da empresa por uma participação efêmera. A empresa te privilegia, te dá realmente aquilo que ela promete. Então, eu tive a sorte ali de começar colocando alguns VIPs, fiz uma pontuação razoável, ganhei um relógio Emporio Armani, um relógio Emporio Armani, no valor ali de 480 dólares, a empresa mandou para mim. E mandou uma camiseta preta e impressa em dourado, com a carabaz na barra, nada muito chamativo, mais a camiseta, mais o produto, dando uma noção da globalidade dela. Então, achei muito legal, foi um presente que eu ganhei, porque consegui atingir um determinado patamar. Gente, a gente pode perfeitamente imaginar que não foi nada muito trabalhoso, porque eu também estou no começo, estou junto com vocês, no mesmo momento que vocês estão entrando, essas pessoas também estão chegando no negócio. Então, nós todos vamos ter direitos a isso, ok? Então, você atinge um determinado ponto, você tem iPhone de ouro, você tem férias em Dubai, um carro simples, um carro simples que vocês imaginam, você vai poder comprar ou ela vai te dar em dinheiro em ouro. Carro de luxo, ela vai poder te dar o carro ou em dinheiro para você comprar o seu carro. Férias de luxo, você vai escolher onde você quer passar. Relógio Rolex, carro esporte, então, e uma casa de luxo no lugar do mundo de sua livre escolha. Vai depender de você, vai depender do desenvolvimento do seu trabalho e da conquista, daqueles objetivos que você tenha dentro do negócio. Então, todos os objetivos e incentivos são conquistados por acumulação de pontos, sem limite de prazo, não existe limite de prazo. À medida que você vai caminhando, você vai pontuando, vai chegar o momento, se você trabalhar fortemente, você vai chegar o momento que vai ter esses incentivos aqui disponibilizados para você. Com um detalhe, existe o projeto hoje de incentivo que vale até o dia 15 de janeiro. Se correr atrás, ainda consegue resultados. É o que está fazendo essa equipe que hoje está trabalhando na Carabaz fortemente. Tiago, o Farina, as pessoas que estão trabalhando mais fortemente no negócio hoje, sabem que vão conquistar os seus prêmios e não demora nada. E esse prêmio aqui, esses pontos, você não perde. Ele vai acumulando ao longo dos meses. Quando você atingir aquele patamar, você está ganhando. Então, é uma forma democrática de premiar. Esse é o programa de incentivos. Muito bem, investimento uma vez só na sua vida. Você não é obrigado a comprar nada. Você entra, paga a sua adesão e desenvolve o seu negócio. Agora, você tem a opção de comprar em qualquer uma dessas condições, comprar o produto e estocar, guardar na ProSegur, vender para a empresa ou pedir para mandar para a sua casa. Que é perigoso, né? Mandar para casa é mais perigoso. Mas, você pode estocar lá com segurança, você pode vender e trocar por dinheiro na própria empresa, vende para a empresa e a empresa manda o dinheiro para você dentro do seu cartão. E aqui estão, o bronze, 99 euros, é o valor da adesão, o silver, 239 euros, o gold, 595, o VIP, 1595 e o VIP é exclusivo, 7500 euros. Então, esses aqui são os valores de adesão. Se eu pudesse sugerir, eu sugeriria o VIP, porque o VIP significa liberdade financeira mais rápida, né? Porque os ganhos são realmente bastante acentuados. Mas, se no seu bolso não cabe um VIP, cabe um bronze, 99 euros. Paga 99 euros e trabalha fortemente, que você rapidamente faz os seus upgrades para a silver, para a gold, para a VIP, só trabalhar. E uma coisa importante, nós somos pioneiríssimos, pioneiríssimos nisso aqui, pioneiríssimos nesse negócio. Não existe ninguém no Brasil ainda no negócio, pouquíssimas pessoas estão dentro do negócio. Hoje, mas brevemente, não demora nada, nós seríamos milhares de pessoas dentro desse fantástico projeto. Então, é a hora. Você está, Felipe, no lugar certo, na hora certa. Tiara, você está no lugar certo, na hora certa. José Carlos, todos vocês estão num momento mais adequado para fazer realmente um investimento aqui e crescer enormemente. Grandes líderes estão aí disponíveis para a gente dentro de um mercado de modo geral. É só correr atrás deles, mostrar esse projeto, todo o respaldo. Já temos muitos vídeos prontos, já rodando no YouTube. Temos aí a palestra, as conferências gravadas e postas à disposição de todos. Também temos um chat, um chat que funciona ali no Skype, onde muitas coisas se esclarecem. É tudo nosso, é tudo nosso. Todos os vídeos que vão ser rodados na Karat Bars vão ser institucionais, vão servir para todas as pessoas. Você vai poder utilizar porque não vai ter o nome de ninguém nesses vídeos. Agora, se você quiser tirar dali e colocar num canal seu, você pode utilizar colocando o seu nome. A ideia é que todos tenham o direito de utilizar o recurso, o recurso como uma oferta da empresa, uma oferta da Karat Bars. Vídeo sem nome, institucional totalmente, para todo mundo poder trabalhar folgado, sem fazer propaganda de outro. Ok? Então, esse é o investimento que você vai fazer. Uma só vez na sua vida e depois é só ganhar. Se você fizer um investimento como silver, você ganha um gramo de ouro já lá no depósito. Já fica lá e já está no seu saldo dentro do seu site. Se você entra como gold, você tem duas gramas de ouro. Se você entra como VIP, você tem três gramas de ouro. Então, essas gramas de ouro que valem 46,72 euros hoje, 46,72 euros, que dá mais ou menos uns 170 reais cada grama. Se você tem três, você tem ali um volume considerável e a empresa dá isso para você como incentivo. Ela te dá esse ouro como incentivo para você ter armazenado ou para pegar o dinheiro que vale ou para pegar o cartão com o ouro para você mostrar numa presencial ou coisa parecida. É o que a maioria das pessoas estão fazendo. Nós estamos no começo. Esse negócio nem foi lançado oficialmente. Nós não fizemos lançamento no Brasil. Estamos negociando, Farina, o Tiago e outras pessoas estamos negociando para lançar logo na segunda quinzena de janeiro. Nós vamos lançar esse projeto a nível nacional e mundial. Então, vocês já podem correr atrás. Pessoal de qualquer país, principalmente os países de língua portuguesa. Todos os países estão inseridos no contexto. Dentro do site tem lá uma relação de todos os países onde a gente pode atuar. Muito bem. Os três primeiros passos nas caras de paz. Passo um, inscreva-se. Aí você se inscreve, envia seus documentos e adquire o seu pacote de negócios. Faz o seu cadastro gratuito, envia seus documentos e aí adquire o seu pacote de negócios à medida que você passou a conhecer e colocou fé no negócio. Esses documentos que você envia é exatamente para caracterizar que você mora no endereço que você cita e que é você através do documento de identidade. Então, é um negócio sério. Não é um negócio que está aí jogado. Você é obrigado a mandar seus documentos, senão eles não liberam nem a compra do pacote de negócios. Beleza? Você cria a sua equipe com as duas primeiras pessoas, é o binário, é a necessidade de se fazer o binário e você vai repetir sempre o passo um e dois. Sempre, né? E vai acontecer o que a gente já espera. O resultado vai ser nosso. O resultado vai ser bom e vai ser nosso. Com certeza. Nós somos pioneiros, somos os primeiros no negócio nos países de língua portuguesa. Com um detalhe. Vai ser respeitado pelos espanhóis. Estou citando os espanhóis pelo seguinte. Quando nós fazemos o cadastro na Caravaz, nós temos a chancela de um grupo chamado Grupo Hispano, que dá todo, todo o suporte para nós. Todo o suporte é dado por esse grupo. Esse grupo é um grupo forte, um grupo de líderes. Muitos líderes estão inseridos ali. Nós fazemos um cadastro lá, onde colocamos um e-mail e esse grupo manda para você todas as notícias concernentes ao negócio, todas as informações, todas as atualizações, se sai alguma matéria nova, se sai um vídeo novo, tudo eles mandam para vocês. É espanhol, mas vale a pena a gente pegar, faz a tradução, monta e reapresenta para vocês. Então vai chegar para todo mundo muitas informações a partir do momento que você também, depois de se cadastrar na Caravaz, se cadastra nesse grupo hispano. É muito bom, quem tem contato com ele já sabe. Dentro do chat tem lá sempre o master da empresa, o Juan Giner. Nós temos ali o Roserro Mídia, que é também um dos masters, é subordinado diretamente, patrocinado pelo Guine Giner. Temos ali o Heredia, o Davi Heredia, o Raul Corídia. Essas pessoas estão sempre ali subsidiando, dando respaldo. Dentro do chat eles participam, elogiam, homenageiam. É fantástico essa interatividade que existe entre o povo do Brasil e o povo da Espanha. E eles estão muito confiantes de que nós vamos desenvolver um excelente trabalho. Um trabalho similar ao que eles desenvolvem no resto do mundo. E nós estamos respaldados por esse grupo e garantidos por esse grupo de que nós seremos os únicos dentro desse mercado brasileiro e nos países de língua hispana. Então o nosso grupo nasce com toda a sorte do mundo, muito bem negociado, tudo isso foi muito bem negociado para garantir essa estabilidade para cada um de nós. Então é assim, você repete o passo 1 e o 2, você se inscreve, viu os documentos, adquire o pacote, cria uma equipe com duas pessoas. E assim sucessivamente vai ajudando as pessoas a fazerem o mesmo. Esse é o grande segredo do negócio, o poder da duplicação. Esses 4 passos você convida, nós apresentamos, eles decidem, você duplica os 3 passos anteriores e o seu negócio anda. Aqui você decide, você faz contato com a pessoa que compartilhou, com você a apresentação, peça para ela que o Oriente como adquirir seu pacote de negócios. Não vamos forçar a barra, não vamos ficar forçando a barra em cima de ninguém para que venha para o negócio. Não é essa necessidade. Deixe a pessoa decidir por si só. Ela quer? Quer. Mostre para ela o caminho, dá o direito a ela de se cadastrar de maneira grátis, gratuitamente ali. Ela vai, entra, vê o site, olha, deixa que ela mesmo se convença. Não adianta ficar forçando barra para que a pessoa venha para o negócio. Prospectem, mandem, nós temos, podemos fazer presenciais à vontade, nós podemos mostrar esse plano à vontade, nós podemos fazer reuniões em escritório, reuniões abertas, podemos fazer tudo o que quisermos. Nosso negócio está fora do Brasil. Nosso negócio está, na verdade, quando eu me cadastrei ali, eu me cadastrei na Espanha, então nosso negócio está lá, na Espanha. Então, nada a ver com nada, nós vamos receber o nosso dinheiro em casa, o nosso rolo em casa, o nosso dinheiro num cartão internacional, que pode ser utilizado em qualquer agência bancária do mundo. Onde você estiver, você saca o seu dinheiro com esse cartão. Eu tenho essa prática, eu tenho as bonificações, periodicamente, essas bonificações vêm para o meu cartão, e eu vou no banco, saco quando eu quero, eu vou, pago conta, eu faço o que eu fizer. O meu cartão serve para comprar, para pagar, para retirar em qualquer agência bancária, no caixa eletrônico. Então, é assim que funciona, é uma decisão que você tem que tomar, sozinho, falo isso para o Felipe, para a Yara, o projeto é grandioso, o projeto é maravilhoso, o projeto é fantástico, realmente, e apresenta todas as características de um projeto que há de ser, há de se tornar realmente um sucesso real, verdadeiro no Brasil e em todos os países do mundo. Porque é um negócio sério, muito bem formatado, muito seguro, muito garantido e tem um produto maravilhoso, que a gente vai conseguir expandir com muita facilidade de distribuir.